O crime foi por volta das sete e meia da manhã nesta rua de Vicente de Carvalho, em vários muros de casas e em carros estacionados, marcas da violência em plena luz do dia. Segundo testemunhas, os disparos foram efetuados por um homem, que estava em um carro que emparelhou com o veículo do PM, bem neste ponto da rua. Foram duas rajadas, cerca de 50 tiros, que teriam sido efetuados com um fuzil. As balas atingiram o parabrisa, que é blindado, mas os vidros laterais estariam abertos. O policial militar José Aldo dos Santos, de 49 anos, que estava de folga, morreu no local. Muito, porque eu estava na sala e o ruim de pegar a bala perdida, né? Foram minutos de pânico, um pesadelo para a vizinhança. Esse tipo de notícia, o que aconteceu aqui, traz medo, traz apreensão? A Maranhão já é uma rua muito perigosa, né? A gente tem que conviver com isso, né? A gente precisa de mais segurança, mas ultimamente a gente não tem segurança. Segurança da gente só Deus. Então é Ele que pode nos guardar e nos livrar dessas coisas, né?